Soldado faz surpresa para a mãe ao voltar para casa. Esse soldado estava há anos longe de casa servindo ao exército e decidiu fazer uma surpresa para sua mãe. Ele teve que convencer a direção do hospital a deixá-lo ficar escondido embaixo de uma maca, além de ter conversado com um dos pacientes para ajudá-lo. E tudo teve que ser feito no momento exato. Enquanto ela ficou de costas anotando algumas coisas, seu filho e o paciente trocaram de lugar. E ele ficou com um buquê de flores e um cartaz, só esperando ela se virar.